olá a todos bom hoje eu vou ensinar como comprar tether na beach recife primeiro preciso fazer um depósito depósito de reais depositar e até de doc pelo banco inter parece que não precisa cadastrar o depósito parece que é só depositar isso é bem diferente na beach com introid não é assim vamos fazer a transferência então essa é a conta 199 e 99 transferência realizada saldo da conta zerado bom depois já caiu aqui aqui já 199 99 vamos selecionar o par de o sdt como é que seleciona aí eu vou comprar tudo de sdt então basta eu colocar que quero 100% do saldo disponível a 415 vamos comprar logo a 415 pra opa saldo insuficiente tentar tirar esses esses quebradinho do valor pô coloquei 100% do saldo mano não queria comprar menos que 100% de saldo tá comprar só 45 é o certo seria 47 eu comprar agora foi tá aqui ordem de compra ocorreu pronto já tenho meus tether aqui eu tá aqui saldo disponível em usdt agora é só sacar para qualquer carteira que aceite o tether no par com qualquer tether ou carteira de ethereum porque a beach recife ela trabalha com tether na plataforma do ethereum então se eu vim aqui no tether e pedir um saque e ele vai pedir uma carteira ethereum e é isso é só sacar agora Tchau.